É o show das poderosas Eu tô me sentindo, poderão, verão, tá bom? Que agora é a hora do show das poderosas Que descem e recolam, com as coloras Com as coloras, com as pessoas engajadas Pega um de cara quando toca Pega um de cara quando toca Usa passou com as luzes